Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, estou chegando para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar da efetivação de Ole Gunnar Solskjaer como técnico do Manchester United. Antes da gente começar a se ver aqui embaixo, deixe o seu like, o seu gostei, que é importante para a gente. Você se inscreve no canal, interessante, importante, para ajudar o canal a crescer, se inscrever no canal. Já estamos com quase 51 mil inscritos no canal, porque hoje a gente vai falar dessa notícia que foi publicada na manhã. Desta quinta-feira aqui no Brasil, com o Manchester United confirmando que o Solskjaer agora não é mais técnico inteirinho. Agora o Solskjaer é o técnico do Manchester United, contrato de 3 anos, e essa efetivação vem exatamente na data de 100 dias em que o Solskjaer está no Manchester United. Vamos recapitular? O Solskjaer chegou ao Manchester United, deixa eu só tirar esse som daqui, beleza. O Solskjaer chegou ao Manchester United no dia 19 de dezembro, então se você considerar os 18 dias de dezembro, mais os 31 de janeiro, os 21 de fevereiro e os 21 até aqui em março, estou gravando esse vídeo no dia 28 de março, são 100 dias, eu não sei se o United pensou nessa data para ser uma data emblemática, mas enfim, anunciou a efetivação do Solskjaer hoje. 3 anos de contrato, acho que era uma situação natural por alguns fatores, especialmente a forma como o Solskjaer trabalhou nesses 100 dias. A gente tem que recapitular, o Mourinho começou a temporada no Manchester United, um futebol em que o Manchester United tinha dificuldade para competir com qualquer time, inclusive times da parte de baixo da tabela do Campeonato Inglês, um Manchester United muito pobre no ponto de vista de atuações, seja quando ele queria ter uma atuação mais defensiva, e que aí é a grande surpresa, os times do Mourinho sempre foram muito sólidos defensivamente, seja na hora de propor jogo ou na hora de ter a bola e de agredir o adversário, aí era ainda pior. Além disso, o Mourinho criou dentro do Manchester United um ambiente tóxico, um ambiente nocivo, um ambiente em que ele brigou com todo mundo, do assessor de imprensa do Manchester United ao craque do time, o Pogba, um Mourinho que jogava os jogadores para baixo, toda hora que ele podia ir para a imprensa jogar os jogadores para baixo, criticar a qualidade dos seus jogadores, que de fato, acho que o elenco do United precisa de vários reforços, mas não sei, mas não sei não, mas tenho convicção que não é, não ajuda o gestor, o líder, o chefe, ir para público, espinafrar os jogadores como o Mourinho sempre fez, cansou de fazer com os seus defensores, e o clima era esse, um United 10 pontos atrás do quarto colocado, um United que não conseguia jogar bem, um United fazendo partidas complicadíssimas dentro da Liga dos Campeões, embora tenha conseguido, por exemplo, com o Mourinho ainda, uma vitória absurda e improbabilíssima pelo que foi o jogo contra a Juventus dentro do Allianz Stadium, dentro de Turim. Então, chegou o momento, após a fase de classificação, após a fase do grupo da Liga dos Campeões, que não dava mais, o United pagou a multa do Mourinho, liberou o Mourinho e trouxe, foi buscar no Molde da Noruega, o Ola Gunnar Solskjaer, jogador da casa, jogador que viveu os auros tempos do Manchester United, do Manchester United que era top no futebol mundial, do Manchester United do Ferguson. Então, essa chegada do Solskjaer mudou completamente o ambiente, o United se fechou, se defendeu entre si, como sempre fez para lutar contra o externo e isso foi dando muito resultado. O Solskjaer ficou um tempão invicto até perder para o PSG na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e depois conseguiu aquela classificação heróica, histórica, com cara de United, com cara de time que se impõe, com cara de time de que mostra eu sou o United e conseguiu aquela classificação, além de ter recuperado dentro do Campeonato Inglês. Estava 10 pontos do quarto, hoje está ali brigando para voltar à Liga dos Campeões via Campeonato Inglês. Então, por isso, e também por uma questão de que o mercado dos técnicos, ele não é tão propício assim atualmente, quem o United pode pensar em ir buscar? Você não tem muitos nomes à disposição, Antielotti empregado, Pochettino não tem multa para sair, difícil tirar ele do Tottenham, nem se fala Klopp, que está no rival Liverpool, nem se fala Guardiola, com a ligação que tem com o City, então difícil. Tinha um nome pipocando aí, que era o Zidane, mas o Zidane voltou para o Real, então hoje o cenário não é tão propício. Então, tudo caminhava como caminhou para a efetivação do Solskjaer. Ok, excelente, acho que faz sentido, mas tem dois pontos aí. O primeiro ponto é o United ajudando o Solskjaer. O United tem alguns problemas na formação do seu elenco, especialmente do meio para trás, mas também tem algumas peças a serem cumpridas, a serem preenchidas do meio para frente, e o United precisa ajudar o Solskjaer nisso na próxima janela. Esse é um ponto, é uma das reclamações, e que o Mourinho tem parte de razão, dizendo que o United não conseguiu ser tão ativo e tão, digamos, tão eficiente assim nas últimas janelas. Isso é um ponto, é uma verdade. E a outra, o Solskjaer, ele é um técnico em maturação, ele é um técnico em evolução. Ele pega um trabalho horrível, que era do Mourinho, que nos passava a sensação que não tinha mais para onde descer, ajeita a casa muito também no ambiente, pelo que eu escrevi, pelo que eu falei aqui, e consegue fazer um ano muito bom, que lhe dá a efetivação nesse centésimo dia. Agora, o Solskjaer está pronto para iniciar um trabalho? Ele está pronto? Ele está 100% pronto para colocar as propostas dele a partir de uma pré-temporada? Eu tenho dúvidas, eu tenho algum receio de que ele não esteja pronto. E é natural que não esteja. Se você pegar aí os desafios que o Solskjaer teve como treinador, deixa eu pegar aqui, você tem de 9 de novembro de 2010 a 2 de janeiro de 2014, ele foi técnico do Mourinho da Noruega. Aí, em janeiro de 2014 até setembro de 2014, teve uma experiência que não foi bem sucedida no Cardiff. Voltou para o Mourinho e voltou a ter um bom papel, ficou lá de outubro de 2015 a dezembro de 2018, e aí saiu para assumir interinamente o Manchester United. Então, acho que está claro que o Solskjaer não é um técnico pronto, é um técnico que vai ter, vai se desenvolver, vai evoluir no cargo, e acho que o United precisa ter isso em mente. O United que desde o Ferguson não conseguiu nenhum técnico que de fato chegasse, assumisse a camisa e falasse eu sou o técnico do United, eu sou o eleito, o sucessor talvez, acho que é a melhor palavra, eu sou o sucessor. Nenhum deles fez isso, nem o Mois, nem o Van Gaal, nem o Mourinho. O Mourinho parecia que ia ser e rapidamente se deteriorou, como tem se deteriorado os trabalhos dele. Então, acho que isso é um ponto importante, acho que isso tem que ser falado e deixado claro que o United também vai ter que ajudar o Solskjaer nesse trabalho, seja na janela, seja contratando reforços, seja entendendo que o Solskjaer ainda é um técnico em maturação. De novo, acho que a efetivação era algo normal e natural, agora o United precisa também ajudar o Solskjaer. Quero te ouvir, vem aqui embaixo, deixe seus comentários, o que você achou, vem aqui, diz aí o que você achou, deixa o seu like aí no vídeo, caso você tenha gostado, se inscreve no canal, chegar a 51 mil seguidores aí já já e ativa o sininho das notificações. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo aqui no canal do BSR. Valeu, tchau!